E aí você acontece isso com você, você tá muito apegada aqui à terra. Sabe, a única coisa que eu gostaria nesse momento era de refazer o meu bloco. Seu Lupércio, vamos levantar essa cabeça? Que o senhor não tá sozinho? Não tá sozinho nem nessa vila, nem nesse carnaval? Você, seu Lupércio, você vai ter esse bloco sim, meu amigo. Vocês ressuscitaram os meus amigos? Não, bobo. Nós somos os seus novos amigos, amigão. Nós, que vão levar você pro seu bloco de carnaval. Seu Lupércio, a gente ajuda você a fundar um bloco aqui, agora é a hora, meu amigo. Hein, meu grande amigo? Mas o que vocês sabem sobre bloco de rua? Isso é que é difícil conversar com você. Aí é que dá pena de você, eu fico toda arrepiada aqui, ó. Claro que a gente faz. Fala, fala pra ele. Lupércio, eu a vida toda ajudei Joãozinho 30, desde a época que ele era Joãozinho 20. Eu fiz samba, compus sambas, sambas incríveis de carnaval. Sabe aquele samba, Lelê tá doente? Tá com a cabeça quebrada? Não, foi você que compôs? Não, mas fui eu que quebrei a cabeça de Lelê. Foi ela que ficou porrada em Lelê. Essa ideia começou a me reanimar, a minha paixão pelo carnaval. Quanto é que isso vai custar? Senta aqui na nossa tesouraria. Vem cá. Olha só, a gente vai precisar de 100 para o confete. 100 para o confete. 100 para o que? Cuíca. 100 para cuíca. 100 para cuíca. 100 para... O que mais? Por repique. 100 para o repique. 100 para o repique. 100 para o repique. A gente vai precisar de 100 para se vier um pivete. A gente dá até 100 para dar para o pivete. O pivete chegou. A gente vai dar 100 para o pivete. 100 para o gelo, 100 para a cerveja. 100 para o gelo, 100 para a cerveja. 100 para a cerveja. 100 para o loló. Tempo Loló? É, mas você não quer dizer com o Loló, não. Ei, Loló. Eu, hein, tempo Loló. Quer saber de uma coisa? Taque o dinheiro. Me dá dinheiro. Olha, pode gastar o que vocês quiserem. Agora eu quero um carnaval à minha altura. Que seja o melhor carnaval de toda a minha vida. Vai, 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 vai. Violeta! Olá! Nossos ingressinhos, tá? Pra Frisa. Como é que estão os preparativos aqui pra festa de carnaval? Bom, bonito eu já sei que não tá, que eu já vi. Tá tudo aqui já. Já tá, o som tá ali. Já tá, as coisas já estão aqui, preparadas. Máscara, cepetina. E aí, famoso? Vai ter famoso? Famoso, famoso. Global eu não conseguia. Consegui um elenco B do Multishow. Paulo Gustavo, caixa de secador, aquela que falava Tô pagando na Globo. Monique Fradique, que era Paquita. Não dá. A Taíde... Ah, não dá, não dá, não dá. Consegui a Luísa Pericê. Quem veio aqui no Multishow, dá uma ajuda pro Paulo Gustavo. Mas sim, mas daqui a pouco já tá indo pra Globo, já tá no sucesso no Outbound. Olha aqui. Então fechou. Então a gente bota a música e vambora pra Sapucaí. Fora. Rick, preciso te contar uma coisa. Ih, não posso, não posso. Não, 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 não. Aí não. Eu tô fazendo um monte de coisa pra você. Eu não posso, eu tô enrolado. Vambora, vamo lá pra tua casa. Me dá aqui a chave que eu vou te prender lá dentro e vou deixar você por anos lá. É. E olha outra coisa. Fica aqui com a sua fantasia, tá? Bota direitinho porque você vai ficar por muito tempo com isso. Arruma o cabelo. Arruma o cabelo. Tá excelente, já. Ó. Pronto. Pronto. Ai, que bom que vocês estão empenhados. Eu tô muito empolgado. E sabe quem vem hoje pro nosso bloco? Amado Amoroso. Amado Amoroso. Ai. Eu tô impressionado porque essa vila parece uma vila de boneca. Parece um cenário de multichoke. Rik, eu quero te apresentar Amado Amoroso, maior jurado da Cuica de Ouro. Cuica de Ouro? Cuica de Ouro? Cuica de Ouro? A Cuica de Ouro, desculpa aí, não sou pra apresentar. A Cuica de Ouro é um prêmio que a gente faz, assim, pros melhores blocos de carnaval de rua do Brasil, que a gente busca a brasilidade, tá? Que é pra gente simplesmente pegar essa brasilidade e dar pra pessoa que ganhar simplesmente uma coisa fortíssima que eu vou falar agora. Que é um prêmio, gente. Olha isso, coisa impressionante. 100, olha que forte. 1.000, olha que pesado. Reais. 100 mil. Mais? Falei um clima? Oi, Cuica. Como é que você tá? Tudo bom, Amaro? Falei que você é gerência também, menina. Eu gostei dessa roupa. Obrigada. Tá malhando o dente. Dá licença. Oi. 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 Tudo bem, eu sou Violeta. Oi, man. Normalmente, eu ia te oferecer o meu corpo, mas eu não vou, não vou, não vou. Você me lembra muito a matriz da Cássia Jesus quando fazer a Lubella a Porto nos milagres. Como é que faz para ganhar os 100 mil, hein? É muito simples. Vocês precisam, e isso é importante frisar, vocês precisam me convencer que isso é forte, de que vocês têm um ótimo bloco de rua, o melhor do Brasil. Mas isso vai ser difícil, porque, percebendo, vocês não prepararam nada, né? Não, a gente preparou sim, a senhora está redondamente enganada. Tudo bem. A gente preparou, tá? Só que a gente está fazendo bonitinho desde lá de trás da vida de São Lupeça. O enredo todo em cima da vida dele. Em cima da minha vida? Sim, estamos pegando desde a pré-história. Na verdade, o senhor desvoltou lá, lá na idade da pedra, desde antes de Cristo. A gente vai fazer antes de quê? E descer. Depois de Cristo. A gente só está precisando definir a idade dele, que a gente vai fazer um testinho de carbono 14 com uma mecha de cabelo. Me dá aqui. É pegar só uma mecha de cabelo. Me dá. Ai, ai, sim, precisamos pegar. Eu? Não tem essa. Precisamos pegar essa conversa. Gente, foi impressionado, porque vocês quase arrancaram simplesmente o cabelo do senhor Lupeça, quase ficou careca, mas... Olha, uma coisa que eu achei bem importante, essa coisa da originalidade, que vocês simplesmente vão pegar um tema biográfico, que está muito forte, está muito importante no Brasil, porque assim, a gente, quando pega o carnaval, a gente pega um tema de enredo, que é de uma pessoa pobre, lascada, simplesmente estragada, como é o caso do senhor Lupeça, isso para o carnaval é realmente muito bom. Isso é importante pensar, porque nem sempre... o Dona Amaro, vai dar uma volta. Tá. Porque aí a gente vai resolver aqui, a gente está vendo tudo. Eu falei demais, foi isso. Não. Não, eu sempre falo demais. Eu vou dar uma volta aqui. Eu posso ir para qualquer lugar aqui? Pode, aqui tudo. Vai para... Aqui é... Aqui é solto. Aqui é solto. Tchau, daqui a pouco eu vou estar aqui. Que engraçado. Cadê o povo, Tataruga Ninja? Ué, o povo foi todo mundo para o Sovaca do Cristo, que disse que está mais animado lá do que qualquer outro lugar. A gente tinha que ir para lá, cara. Não, a gente não vai nada para lá. Cadê Isabela e Jonathan? Bom, seguinte, sapo para um lado e dinossauro para o outro e seu Lupeça no meio que ele é cruz. das duas espécies. Por que que Violet está de Robin Hood? Ué, por que que eu estou de Robin Hood? Pergunta essa, menina. Ignorante. Você é ignorante? Gente, concentra que a gente nem texto sabe. A gente está aqui embromando, catando cavaco. Xara cavaco! Eu fico aonde aí na escola? Vem aqui que você vai ficar aqui, ô, xirra de caxias. Ih, sem noção de destruir o cenário. Fica aqui atrás, tá? Vou ficar aqui, então. É, exatamente. Kiki, que merda de fantasia é essa que você me deu com um véu cobrindo minha cara e ninguém conseguindo me ver. Ué, você não queria ser viúva, Tosca? Ser viúva tem um véu no rosto. Você nunca foi enterro? Não, eu queria Nodílio Pérsio, mas ele não morre. Aliás, cadê Lupeça? Psh, ô, ô, garoto, vai buscar Lupeça. É a jacaré sem noção. A gente não sabe se é jacaré, que é o urso, o que que é. Gente, vocês estão com a letra, todo mundo? Gente, é ruim demais. É ruim, mas quando ele chegar, quando o seu amoroso chegar, finge que a gente ama seu Lupeça, nem para que seja difícil. Não é violeta? É, tem que colocar essa falsidade. A gente com falsidade, mas uma falsidade bem verdadeira, com o tempo a gente consegue comprimir uma verdade. E outra coisa, quando o seu amoroso chegar, tudo que ele falar, sabe que a gente vai sorrir, ele vai adorar. Sabe que a gente tem jeito? Rik? Amado! E aí, como é que você está? Agora, escutando isso, fiquei chachada, né? Ele é ruim, é muito legal. Gente, vamos começar. Bota aí, só. Tá, eu vou analisar, hein? Vai logo, traz o final. Bota, começa. Vamos ver. Nossa! Alô, na cadeia, que eu tô maluco! Ai, eu quero, na cadeia! Agora. Agora. Antes da terra surgir, do universo é de ti, para que se eu perco. Veio de tempos ancestrais, dinosaicos são seus pais, e meu é das espécies. Pois o seu tempo já passou, o seu corpo decorrou, isso aqui é o que restou. Restou! Pois o seu tempo já passou, o seu corpo decorrou, isso aqui é o que restou. Sobrou! Pois o seu tempo já passou, o seu corpo decorrou, isso aqui é o que restou. Restou! Pois o seu tempo já passou, o seu corpo decorrou, isso aqui é o que sobrou. Sobrou!